Vai! 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 É sucesso! Vai, menino! Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a sua mente, com ela é chapa quente Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce minha receita Manda eu colocar de novo aquela nossa transa Que é gostosa demais Volta, rapariga Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a sua mente, com ela é chapa quente Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela sua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce minha receita Manda eu colocar de novo aquela nossa transa Que é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga